Isto é o meu banco, aqui. Aqui é o meu banco. Este banco é o meu. Tenho que fazer a cama. O que é que é o seu banco? É que é o culo duro. O que é que você quer? Agora eu não estou aqui sentado. Você não pode respeitar as pessoas que estão aqui sentadas. Você não pode respeitar as pessoas que querem dormir. Quando você chega aqui, está-me a mandar-me embora do banco. Quer dormir aqui? Qual é a sua? Estou a dormir aqui todos os dias. Eu não sabia que você dorme aqui. Tu tens a autorização da câmara? Até agora é preciso a autorização para dormir. Estás encalada. Ou se agora deita-se aqui quando eu sair daqui. O homem vai estar o homem aí. O homem já estava aí há de tempo. Minha senhora, este banco é o meu. É seu? Por que você pagou por ele? Desculpe, minha senhora, este banco é seu? Não, o meu também não é, mas o mozaco também não é seu. De facto, senhora. Está a distorcer-se aqui quando eu for embora em Manaus. Mas o banco é meu. Que bom, amigo. Mas espera, eu estou-lhe a explicar. O banco é meu. O banco é meu, é onde eu durmo. O senhor não está a perceber. O senhor não está a querer perceber. O banco é o meu. Eu tenho que me pôr aqui. Ah! Até que fim! Tchau! 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 E uma grande magra. 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 E uma grande magra.